Biden deixou em aberto aí duas possibilidades, a primeira delas é o envio de mais militares para o Afeganistão, ele deixou em aberto essa possibilidade e também falou sobre o Pentágono está avaliando possibilidades de ataque ao Estado Islâmico, a integrantes do Estado Islâmico. Você acredita que essa resposta dos Estados Unidos vai ser dada também no sentido de demonstrar poder, delimitar aí, enfim, até onde o Estado Islâmico pode ir, quer dizer, não aceitar mais ataques? Bom, uma resposta obrigatória por parte do presidente americano, que obviamente se encontra acuado, com 12 soldados americanos que morreram, tem mais outra dúzia, se não me engano, os números estão sendo atualizados constantemente, que foram feridos, então ele só poderia ameaçar, só poderia anunciar uma resposta dura, até para evitar as críticas internas que estão pipocando por parte da mídia nacional e internacional pela atuação nesta evacuação. A gente pode falar, assim, em uma defesa de ofício do presidente americano, nenhuma retirada de nenhum país do mundo foi uma janta de gala na história. No próprio Afeganistão, a retirada dos soviéticos de 89 não foi exatamente uma festa, exatamente como não foi algo assim simpático para os britânicos, a retirada deles durante a Primeira e a Segunda Guerra Afegã, morreram milhares e milhares de soldados britânicos, assim como não foi uma retirada tranquila, a retirada dos franceses da Algéria ou dos americanos do Vietnã, para fazer alguns exemplos mais recentes. Então, uma retirada nunca é algo ordenado. É uma saída do país da forma mais rápida possível, e no caso do Afeganistão, tem nem saída para o mar, então é isso que pode ser feito. Sem querer justificar, obviamente, um evidente problema de incapacidade gestional do governo americano. Mas, voltando à sua pergunta, acho muito improvável o envio de novas tropas americanas no Afeganistão, porque ninguém mais, no Ocidente inteiro, quer morrer para o Afeganistão. Nenhum jovem americano, britânico, europeu, que seja, quer morrer para esse país no qual ficaram 20 anos, em uma situação em que eles achavam que iam levar uma liberação do obscurantismo. E, na primeira ocasião que eles foram embora, o obscurantismo voltou, tendo, de fato, uma base de apoio até entre a população. Então, é muito difícil que isso aconteça agora. Raids, ataques mirados, especialmente visão da Força Aérea, ou tropas especiais, só para dizer vingamos nossos mortos, é isso, é muito mais provável que aconteça, mas devemos considerar que o ISIS do Corazan não é uma entidade que surge do nada, tem um apoio direto ou indireto do Serviço de Segurança do Paquistão e também da Arábia Saudita. Então, não é algo que pode acontecer, assim, do nada, um ataque americano. Com certeza, teremos uma situação muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Mas a resposta do Biden, do ponto de vista político, foi uma obrigação, vamos dizer assim, não fez nada mais do que a obrigação que os americanos aguardavam. Pois é, o Biden também disse que não há nenhuma evidência de um conluio, quer dizer, de uma ação em conjunto do Talibã com o ISIS-K, o Diogo. Quero, para a gente entender melhor que grupos são esses, né? Quer dizer, são ali, o Estado Islâmico tem como inimigos comuns, comuns ali com os Estados Unidos e o Talibã, né? Quer dizer, são inimigos entre si, esses grupos. Queria entender exatamente como é que funciona a dinâmica desses grupos. Zé, Diego, o mundo árabe, o mundo islâmico como um todo, não é fácil, não é para amadores, né? Uma questão, só para relembrar, né? O Estado Islâmico do Khorasan surgiu principalmente a partir de 2015, ali no Afeganistão. Foi também o ano em que o Talibã anunciou a morte, que havia morrido anos antes, Mullah Omar, que foi fundador do grupo. E isso ajudou ali, criou ali mais condições para rachas, né? Divisões dentro do próprio Talibã. Então, o Estado Islâmico surgiu ali nesse contexto. O Talibã chegou, inclusive, a criar uma força especial, que agora, inclusive, foi objeto de uma reportagem do UOL ontem. Essa força especial foi criada justamente para combater o Estado Islâmico lá em 2015, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos bombardeavam alvos desse Estado Islâmico, dessa filial do Estado Islâmico, por meio de drones. Então, a gente vê como as coisas são complicadas e nem sempre o inimigo do meu inimigo é meu amigo, como se costuma dizer. Um fato agora de hoje, um dado de hoje, o general Mackenzie, por exemplo, disse que está compartilhando informações de inteligência com o Talibã sobre esses grupos, sobre quem poderia ter realizado esses atentados, na esperança de que o Talibã corra atrás, vá atrás desses grupos. Então, há essa possibilidade de esses grupos jihadistas aproveitarem a retirada das forças ocidentais para disputar melhor espaço com o Talibã e usar o Afeganistão como base de uma campanha de terrorismo internacional, como usou como base a Síria e o Iraque até poucos anos atrás, antes de ser expulso do Iraque e antes de ter seus domínios reduzidos na Síria. Então, um cenário possível, não é possível, não dá para dizer que é isso que vai acontecer com certeza, mas um cenário possível é que o Talibã se apresente como um grupo pragmático que pode oferecer às outras potências mundiais esse papel de estancar essa sangria, de estancar esse crescimento do Estado Islâmico dentro do seu território, até porque isso é do seu próprio interesse também. E países, principalmente países como a China e a Rússia, que também não têm interesse nenhum em que o Afeganistão se torne novamente uma base para treinamento de terroristas, podem ver isso, então, de maneira pragmática e dar apoio ao Talibã, ter mais um motivo para dar apoio ao Talibã nesse sentido. E o Talibã, dessa forma, olha aqui, que ironia conquistar ou tentar conquistar algum tipo de legitimidade internacional. Carlos, você também acredita que, nesse contexto que se apresenta, o Talibã pode acabar atraindo essa legitimidade diante da necessidade de se impor ali localmente? É tudo aquilo que eles querem, né? É exatamente aquilo que eles sempre queriam. Corro com o Diogo. O Talibã tentou e conseguiu obter o reconhecimento, a legitimação por parte dos americanos durante as negociações em Doha. Ao longo dos últimos anos, essa situação que a gente está vendo agora não surgiu do nada também, tiveram anos e anos de negociações em Doha, apoiadas pelo Catar, não por acaso, entre o Talibã e o governo americano. Detalhe não secundário. O governo afegão não foi incluído nessas negociações, ou seja, o legítimo interlocutor para os americanos no Afeganistão não era nem o governo afegão eleito democraticamente, mas era um Talibã, ou seja, um grupo extremista que eles combateram durante 20 anos. Então, com certeza, o Talibã está procurando uma legitimação internacional até para garantir a sua própria sobrevivência, porque a conquista de um país como o Afeganistão, que é grande mais ou menos quanto o estado do Pará, feito por um grupo que hoje tem mais ou menos, depende das estimativas, mas tem mais ou menos entre 60 e 80 mil homens, não é a coisa mais fácil do mundo para mantê-lo sob controle. Você pode conquistar Cabu, pode conquistar grandes centros urbanos, mas depois tem que controlar um país tão grande assim. Então, é óbvio que o Talibã está procurando uma legitimidade internacional, e a forma que eles estão tentando garantir, o jeito que eles estão tentando garantir que as coisas ficarão mais ou menos sob controle se eles manterão o poder no Afeganistão, é com certeza um jeito deles de ganhar essa legitimidade.